Por favor. Eu... Não sei por onde começar. Comece pela parte em que decidiram mentir para mim. Robert, não foi bem assim. Nós tínhamos a intenção de te contar. Nós protelamos, então... Eu... Tomei a decisão de que não precisava saber. Mas eu concordei com isto. É do seu feitio tomar uma decisão dessas. Eu cometi um erro. Mas ainda sou seu pai e você tem que me respeitar. É falta de respeito apontar qual foi o seu erro? Mas não é falta de respeito tentar mudar a minha história! Parem, parem vocês dois. Robert, você não imagina o quanto desejamos. O quanto queríamos. Eu tive que abrir mão de muitas coisas na minha vida. Mas a única coisa da qual não abriria... Era o meu desejo. A minha necessidade de ter um filho. De ter você. Nós tentamos muito tempo. Mas depois soubemos que seu pai... Nós soubemos que não podíamos conceber. E então decidimos adotar. Tentamos todas as agências. Mas a lista de espera era enorme. Então... Paul disse que poderia ajudar. E dessa forma... Um mês depois ele... Ele nos trouxe você. E conheceram...